Ó meu lado, Miguel Souza. Miguel, e se vós obrigá-se a sua manhã a tentar mais qualquer coisinha? Sim, sim! Não vou procurar quem estiver, se eu quero navegar. Vem o tamanho das ondas, quando não voltem a derrubar primavera. Que no fundo se escondeu. Esqueço tudo o que eu sou para a paz. Hoje o mar sou eu, espero o meu Deus que por si esteu. Nunca para onde vou ter. Espera o meu Deus que desista. Antes de procurar, porque é mais do que eu. Eu sou a sombra do que eu sou. 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 No mar, no ar que houver pra vir Se eu encontrar uma ilha Paro pra sentir E dar sentido à viagem Pra sentir que eu sou capaz Se não há inteligência Vou convertir-la em paz Eu vi Mas não é minha mãe 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 Eu vi 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 Eu vi